Olá a todos que estão nos assistindo, sou o professor Mousa, minha disciplina é Teologia, sou um dos coordenadores do curso de Biosfera, e algumas metodologias, alguns procedimentos importantes que o aluno candidata a uma vaga à universidade, principalmente cursos concorridos, Direito, Engenharia e Medicina, algum curso é um curso muito concorrido, que ele precisa ter pra obter sucesso, o aluno não tem que estudar muito, o aluno em Biosfera estuda pouco, porém todos os dias, então estudar pouco que eu falo, a professora falou que não precisa estudar 10 minutos pra descansar 5 horas, não se trata disso, é metodologia, disciplina e estudar todos os dias, porque até aquele que a prova é na segunda-feira, domingo à noite ele começa a estudar e fazer famosas anotações e tal, então se ele estuda todos os dias, metodicamente, ele vai sempre armazenar aquela informação, eu acredito que quem seguir esse norte vai ter um bom desempenho na prova das coisas, e eu quero então convidar vocês a assistir o programa, conhecer e aprender, porque ele vai ser de uma importância grande e dar realmente informações que interessam, que são pertinentes e que podem ser colocadas em prática com sucesso.